Gustavo Montesano é escolhido para substituir Joaquim Levy na presidência do BNDES. De acordo com Jair Bolsonaro, a escolha foi técnica. Os detalhes na reportagem de Vitória Abel. O governo Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira o economista Gustavo Montesano como o novo presidente do BNDES. Montesano assume o comando da instituição com a saída de Joaquim Levy, que pediu demissão neste domingo após Bolsonaro afirmar que ele estava com a cabeça a prêmio. Gustavo Montesano tem 38 anos e é o atual secretário especial adjunto do Ministério da Economia. Graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia e mestre em Economia e Finanças pelo IBMEC, foi sócio-diretor do BTG Pactual. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, a escolha de Bolsonaro para o BNDES foi técnica e acertada com o ministro Paulo Guedes e tem por objetivo abrir a caixa preta da instituição. O presidente tem, por concepção pessoal naturalmente, a percepção de que eventuais pessoas que tenham participado de governos que colocaram o Brasil nessa situação catastrófica que se encontra, não devem compartilhar conosco a possibilidade de promover a melhoria do Brasil. É nesse contexto que o presidente trabalha. Rego Barros também afirmou que entre as metas da nova gestão do banco, estão a devolução de recursos para o Tesouro Nacional e aumentar os investimentos em infraestrutura e saneamento. Mais cedo, em São Paulo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que a relação de Bolsonaro e Joaquim Levi não era das melhores. Não houve sintonia entre o que desejava o presidente e como trabalhava o doutor Levi. É uma pessoa que a gente respeita, tomou uma decisão, a gente respeita a vida que segue. O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, também comentou a saída de Joaquim Levi da presidência do BNDES, após participar de um congresso de auditores fiscais em São Paulo. Marcos Sintra minimizou possíveis efeitos do episódio no Ministério da Economia. Toda a equipe está absolutamente tranquila, o trabalho continua com a mesma dedicação e eficiência que antes. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reforçou que a forma como ocorreu a demissão não foi correta. O Joaquim e o Marcos Sintra precisavam passar pelo que eles passaram. Demitir é uma prerrogativa do presidente da República e do ministro da Fazenda. O formato é que eu acho que não foi o mais adequado. Em nota, o Ministério da Economia agradeceu Levi pela dedicação demonstrada enquanto era presidente do BNDES. A Câmara dos Deputados